Nós estamos tendo a honra de receber mais uma vez aqui no Barra Pesada, Ângela Pereira, secretária da Mulher, e ela está aqui por uma razão pra lá de especial. Na verdade, ela já esteve no início do mês, porque durante todo esse mês de agosto, a gente vem mostrando, vem falando sobre o Agosto Lilás, que é essa campanha que acontece aí a fim de combater a violência doméstica contra a mulher. E é claro que essa campanha vai terminar em grande estilo, né? Isso mesmo, secretária, seja bem-vinda. Além dessa vasta programação que aconteceu durante todo o mês, o encerramento vai ser marcado de que forma? Olá, boa tarde. Obrigada pelo carinho mais uma vez. Muito obrigada, obrigada a toda a equipe que tem nos recebido muito bem. Foi uma honra pra nós e um resultado bem positivo o mês de agosto, em comemoração ao aniversário do Lei Maria da Penha. A nossa campanha do Agosto Lilás fecha hoje, sim, com chave de ouro, com uma audiência pública que vai acontecer logo mais às 17 horas. Essa audiência nós mobilizamos e convidamos ainda, e vou reforçar o convite, porque é importante que a mulher, a sociedade como um todo, venham pra essa audiência pra dar as suas ideias, o que a Secretaria da Mulher pode fazer ainda mais pra combater essa violência que ainda é grande ao nosso município, né? Não só em Parauapebas, mas em toda a região você vê, falando de violência a favor da mulher, a mulher tá sendo agredida, a mulher tá sendo maltratada, e nós precisamos fazer campanhas desse nível pra envolver a sociedade como um todo, que não é só a Secretaria da Mulher. Sim, além então desse encontro que vai acontecer hoje, a Secretaria tem também gincanas, tem momento de descontração, de diversão entre a mulherada. Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Olha, nós, no encerramento do Agosto Lilás com essa audiência, logo em seguida nós vamos aí dar algo muito importante pras nossas mulheres, que é o nosso campeonato, vai ter um campeonato, nós vamos ter logo sábado, será a abertura das Olimpíadas da Mulher, que nós trouxemos pra enriquecer um pouco mais ainda esse momento, que aí a gente falou sobre violência, as mulheres, ouvimos várias mulheres, teve as campanhas dentro da nossa rede de atendimento, e a Prefeitura abraçou como um todo, todas as secretarias. E aí agora vem a parceria com a Secretaria de Esporte, o Conselho Municipal da Mulher, a Secretaria da Mulher. Estaremos realizando futsal, handebol, voleibol, karatê, e mais ainda o xadrez, que vem pra enriquecer mais as nossas programações. E a nossa mulherada, que já estão todas escritas, estão aí procurando a Secretaria da Mulher, teremos essa parceria que vem aí pra animar agora esse momento no mês de setembro. Todo mês de setembro teremos essa participação dos jogos, que vai ser realizada na zona rural e na cidade também, envolvendo todas as mulheres que gostam aí de participar, que participam já e que gostam do esporte. Muito bacana, secretária. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. E eu acredito que a gente tem que reforçar a importância que a mulher tem na sociedade. E você, mulher, deve se valorizar sim. Participe das programações alusivas a você, a Secretaria da Mulher, que vem desenvolvendo esse trabalho tão bacana aqui em Paraguapebas, e não só no mês de agosto. O agosto, Lilás, é só pra reforçar, pra intensificar mais essas ações. A gente sabe que tem que acontecer durante todo o ano e você também tem que se proteger e se valorizar todo o ano. As suas palavras, as suas considerações finais, secretária, sobre o agosto, Lilás, e também o que você diria para as mulheres que, infelizmente, hoje devem ser vítimas de agressão, o que são. Meus agradecimentos a toda a rede de atendimento da Prefeitura, os nossos parceiros que se envolveram na campanha do agosto, Lilás. A Blitz das Flores foi um sucesso total em relação ao público ter que aceitar que não foi só a mulher, o homem, ele foi orientado a não violentar. Os homens nos receberam muito bem. E o meu convite, nesse momento, é que venham participar da audiência. Primeiro lugar esse, porque você vai ter o direito de opinar, de dar sua ideia, o que nós, da Secretaria da Mulher, podemos oferecer ainda para nossas mulheres. E dizer que continue acompanhando nossos trabalhos, procure a rede de atendimento, procure a secretaria. Nós vamos trabalhar o ano todo como nós temos trabalhado. E agradecer imensamente a mídia, porque a mídia leva até a casa, entra dentro da casa através da televisão, através do rádio, dessas informações do jornal em si, o que nós estamos realizando de bom para o nosso município. Muito bem, secretária. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação e parabéns. Kelvis, é com você aí. Tá certo, obrigado, secretária. Parabéns pelo trabalho de toda a sua equipe aí. Com certeza é muito importante, nossas mulheres precisam cada vez mais dessa proteção.